Olá, meu nome é Fábio. Eu tenho uma lesão de plexo brachial que eu sofri com um acidente de morte, como vocês podem ver. E nesse vídeo é para orientar mais ou menos como a gente faz para poder estar fazendo a higienização das mãos contra o Covid-19. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto